E é isso que eu queria te perguntar, querido, é o Morgadriles falando aqui. Você acha que o STF está tomando essas atitudes antidemocráticas justamente, talvez por uma fala sua no passado, dizendo que um cabo e um soldado fechariam o STF? Você acha que eles fazem isso para provocar o governo para que tome essas atitudes? Não. Primeiro, prezado Adriles Morgado, de maneira nenhuma a gente pode generalizar o STF. Ali são 11 ministros, cada um pensa de uma maneira. O que eu acabei de falar aqui foi uma crítica pontual. Então, as atitudes do ministro Alexandre Moraes, que inclusive Alexandre Moraes tem opiniões excelentes. Tem tantas opiniões e julgados excelentes que até embasaram essa ação direta de constitucionalidade do presidente Jair Bolsonaro. Então, depois disso pontuado, vamos retornar ao caso em que eu falei do AI-5. No AI-5 eu falei, trata-se de uma brincadeira que eu escuto na rua, as pessoas fazendo aquele paralelo, né? Porque, se não me engano, foi o Jânio Quadros que falou que para fechar o Congresso bastaria um cabo e um soldado, alguma coisa assim. E eu falei que bastaria um cabo e um soldado para o STF. Mas no clima descontraído, falando para estudantes, nunca foi pauta minha. E muito pelo contrário, quando esse vídeo veio à tona, eu fui taxativo em negar. Eu falei, gente, não existe qualquer possibilidade de voltar o AI-5. Os tempos são outros. Agora, se você for na população e perguntar qual é a credibilidade do STF, certamente você vai ouvir muitas críticas.